Um dia na escola eu vi um professor Dizendo que eu contudo que eu tenho criado E que as coisas surgiram de uma grande explosão Eu acho que isso não é verdade, não Eu descobri, eu descobri E da fé e o mar que porra ser Tem quatro céus pelas a brilhar Na vida diz a história muito bem Foi Deus que fez os animais e a mim também No dia final de toda a criação Deus fez um boneco com suas próprias mãos E assombrou o boneco e o homem surgiu O primeiro homem se chamava Adão Eu descobri Eu descobri quem fez a terra e o mar Tem quatro céus pelas a brilhar A vida diz a história muito bem Foi Deus que fez os animais e a mim também Tem quatro céus pelas a brilhar A vida diz a história muito bem Foi Deus que fez os animais e a mim também Tem quatro céus pelas a brilhar A vida diz a história muito bem Aí Obrigado.